Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos e Jackson Nunes Negócios Imobiliários, o imóvel que você procura está aqui. Sistemas, softwares, a tecnologia que invadiu o mundo para facilitar e agilizar a vida das pessoas e das empresas. A Gateway Sistemas, uma empresa instalada em Itapetininga há 25 anos. O programa Mulher de hoje está aqui na Gateway e vamos conversar com o seu proprietário, Anderson Amersones, que nos falará melhor do que é a Gateway Sistemas, Anderson. A Gateway Sistemas é uma empresa que desenvolve sistemas para comércio, serviço e indústria. Muitos conhecem como Software House, do inglês, uma casa que desenvolve sistemas. É isso que nós fazemos. Há 25 anos, no mercado de Itapetininga, você atende a região. Poucos sabem disso. Como foi que começou a Gateway? A Gateway começou de uma necessidade que as empresas tinham em emitir nota fiscal e atender a legislação que o governo exigia. Foi aí que eu enxerguei essa necessidade e uma oportunidade de atender os clientes e a região. E é importante ressaltar que para ter uma empresa dessa e atender a região tem que ter muita confiança e credibilidade. E a Gateway tem, né, Anderson? Porque você teve todo o cuidado desde o momento que você instalou a empresa aqui em Itapetininga. E você atende Itapetininga, a nossa região, e agora está começando a atender o Brasil também. Olha, Itapetininga é uma cidade que ela dificilmente aceita um mau profissional. Eu senti isso daí. E esse foi um lado que eu explorei. Então foi um lado bom, porque eu sempre me considerei um bom profissional. A Gateway não é uma empresa... é uma empresa séria. É uma empresa que trabalha com informações sérias. Atender a legislação não é fácil. O Brasil é bem confuso com relação à sua legislação. É uma legislação difícil de se trabalhar. Então é algo sério. Mas a gente tenta transformar em algo gostoso. Isso com os nossos colaboradores e com o nosso funcionário. O clima dos funcionários aqui na Gate, a gente tenta deixar o mais leve possível, porque a gente sabe da tensão e do estresse que o comerciante tem. Então a gente não deixa refletir isso dentro da nossa empresa e a gente transmite essa tranquilidade para o cliente. Eu acho que é isso que acabou conquistando também, porque a gente oferece esse diferencial para o cliente. Como vocês percebem, o Anderson é bem jovem e com uma responsabilidade muito grande. Como foi que você começou a sua vida profissional, Anderson? Eu tinha 17 anos e eu tive um incentivo grande do meu pai em cuidar da minha vida. Aí eu fui para São Paulo, estudei e eu enxerguei em Tapetininga uma necessidade, uma coisa que eu sempre gostei de tecnologia. E eu sentia a necessidade de Tapetininga de entrar com tecnologia. Na época, o pessoal não conhecia computador direito, não existia internet, não existia Windows, o computador era preto e branco, era verde e branco, na verdade. E foi aí que eu comecei. Foi assim que eu comecei, bem no início de Tapetininga. Então isso daí facilitou bastante o meu crescimento. Você falou que eu sou jovem, você está me elogiando, mas eu não sou jovem, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho 44 anos. Jovem, né? Para a responsabilidade que você carrega é bastante jovem. Obrigado pelas suas palavras. Eu agradeço as suas palavras. Eu, de fato, me sinto jovem, talvez por causa da maneira como eu trabalho. Eu não levo o meu trabalho a algo assim extremamente rígido. Eu gasto muito tempo com a minha família, eu gasto bastante tempo com o meu filho. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é Deus e nossa família. Em terceiro lugar é o trabalho. Lógico, o trabalho vai trazer a sustentação financeira. Mas as pessoas são mais importantes do que o dinheiro. As pessoas são mais importantes do que o trabalho. Então acho que isso traz juventude para as pessoas. Aquela pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia, quando chega no final do dia, eles começam a pensar em tudo o que eles perderam. Eu não penso isso porque eu não perdi nada. Eu perdi a juventude, eu peguei toda a infância dos meus filhos, a juventude dos meus filhos. E eu gasto bastante tempo e fico bastante tempo com a minha esposa também. E o que eu percebo dentro da sua empresa, Anderson, é que você faz com que os seus clientes também cresçam junto. Não é apenas aquela coisa de salário no final do mês. Eles fazem parte do resultado final da empresa também. É verdade, porque o sistema gera informações importantes para a empresa, para o empresário. E essas informações é que fazem com que a empresa tenha um bom crescimento. Ele sabe o produto que ele vende mais, o produto que tem mais aceitação na empresa dele. Então, hoje em dia, a gente sabe que, e a gente verifica muito, empresas falindo e outras crescendo. No mesmo ramo. O que acontece com essas empresas? Está faltando informação. E às vezes a empresa trabalha só com resultados, ela quer dinheiro. E não é isso, ela precisa se preocupar com o cliente dela, precisa se preocupar com as pessoas. E para isso ela precisa de informação. Ela precisa saber o que o cliente gosta para oferecer isso para o cliente dela. Você consegue atender Itapetininga na maior parte das empresas da nossa cidade. E bem como da região também, Anderson. Como que você faz para administrar e visitar toda essa sua clientela? Olha, Jaqueline, eu não faço mais visita para adquirir clientes novos. Atualmente, o que nós criamos aqui para ajudar pessoas foi uma rede de distribuidores. Nós estamos trabalhando agora. Daqui a pouco você vai conversar com o Nico, o pessoal vai conhecer o Nico também. E o Nico é um distribuidor. Então, o que nós fizemos? Expandir o produto, porque a gente sabe que o produto é um produto excepcional. É um produto extremamente confiável. É um produto abrangente. É um produto difícil ter uma concorrência no mercado com valor e qualidade. Porque é um produto que nasceu da necessidade do cliente em usar o produto. Então, se eu atendo bem as minhas empresas aqui, por que eu não posso atender o Brasil inteiro? Aí que houve a ideia de abrir distribuição. Então, hoje em dia nós estamos, que é a nossa reunião hoje, é com esse objetivo. São os distribuidores e as revendas desses distribuidores adquirem conhecimento, inovarem nas suas tecnologias, formar parceria, para que eles também possam aproveitar todo o know-how, que é o conhecimento, traduzindo para o português, que a Gatewood adquiriu. Agora, ao meu lado, o empresário Nico Alvanos, que é responsável pela parte de distribuição dos sistemas da Gateway em São Paulo. Nico, qual é o seu envolvimento com a empresa Gateway Sistemas? Bom, já que nós começamos com um trabalho comercial um pouco embrionário há três meses atrás. Na verdade, o primeiro contato que eu tive foi com o Ioannis, que nos convidou para um projeto, que a gente nem sabia, na verdade, como ia começar, de vendermos um produto que nós não conhecíamos. Eu mesmo conhecia muito pouco de sistemas. Quando eu fui convidado, a gente começou a fazer uma análise do sistema e eu percebi que o sistema, por ser apenas usuário, ele era muito mais do que ele parecia ser. E a qualidade dele era muito boa. E daí nós tivemos a ideia de criar distribuidores. Mas os distribuidores tinham que ser pessoas de confiança, né? Não você colocar na mão de qualquer pessoa, mas alguém que acreditasse realmente que o sistema era bom. E a gente percebeu que o sistema, de fato, ele era muito bom. Muito intuitivo. Você abria o sistema, como o Anderson até comentou, você abre o sistema e você começa a perceber que a tela te leva para outra tela e você começa a entender o que ele faz. Daí eu comecei a colocar o sistema na mão de alguns técnicos de informática, que já estão na área há muitos anos, e eu percebi que os caras ficavam pasmos com a qualidade do sistema. E eu comecei a me animar. E aí eu topei a empreitada de ser um distribuidor em São Paulo e grande São Paulo e região. E o mais interessante é que todos eles estão se interessando pelo sistema, não pelo meu papo, na verdade, eles estão se interessando pela qualidade e pelo custo do sistema. Porque os sistemas existentes no mercado, eles oferecem muito pouco, muitos deles até com um custo muito baixo, mas com uma dor de cabeça depois, já que você não faz ideia. Qualidade, eficiência, tem que andar lado a lado para que as coisas funcionem de fato. De fato, não há dúvida. Qualidade, eficiência e o comprometimento. Eu percebi que a Gateway e toda a equipe da Gateway, o atendimento deles, eles prontamente atendem toda a equipe, todos os técnicos, no momento de qualquer dificuldade que surge. Aliás, não tem dificuldade. Para você ter uma ideia, depois que um sistema é implantado, tem cliente que não te liga nunca mais. Porque não tem problema, o sistema ele flui de uma forma muito boa. Ele é muito estável, entendeu? Eu mesmo, eu instalei o sistema no meu computador para fazer alguns testes, nunca tive nenhum problema. Em três meses ele funciona com uma fluidez fantástica, ele é muito bom de fato. Ele se ajusta com muita facilidade às necessidades dos clientes, às necessidades do mercado, mesmo porque uma coisa que o Anderson falou é uma verdade, eu assino embaixo. O sistema não foi desenvolvido pelo ideal de um desenvolvedor. Ele foi desenvolvido pelas necessidades dos clientes. Toda vez que um cliente ligava para ele, olha Anderson, muda isso, muda aquilo, ele começou a mudar. E no decorrer de oito anos de trabalho com o sistema, ele está há 23, 24 anos no mercado, mas no sistema, o sistema começou a se transformar. E ele está essa máquina que ele é hoje. E olha, eu digo o seguinte, quem quiser conhecer o sistema, fale conosco, entre em contato com a Gateway. E nós instalamos o sistema para a pessoa gratuitamente, sem custo nenhum, para que ele faça uma avaliação do sistema. Eu tenho certeza que a partir do primeiro momento que a pessoa começar a avaliar o sistema, ela não vai querer mudar mais. O programa Mulher vai para um rápido intervalo agora e já já nós voltaremos com mais informações sobre a Gateway Sistemas e também sobre o workshop que o Nico e o Anderson vão falar daqui a pouquinho para a gente. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento com conforto e elegância. Seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Estamos de volta com o programa Mulher. Agora nós vamos saber do Anderson sobre esse workshop que acontece aqui na Gateway. Como foi que tudo aconteceu, Anderson? Como que os seus clientes, esses distribuidores, entraram em contato com a Gateway? Porque hoje já é o quarto workshop. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente foi divulgando o primeiro workshop, que foi bem simplesinho, como tudo que se começa. A gente começou bem pequenininho também e o workshop também começou assim. A Gateway se tornando uma empresa que distribui para outras regiões. Começou assim também. Um convite aqui, outro convite ali. E aí, conforme a gente foi divulgando imagens do que a Gateway estava fazendo, como a Gateway já tinha um nome estabelecido, aí nós começamos a ser procurados. Então muitos dos que estão aqui procuraram a Gateway, alguns receberam convites e aí se tornaram nossos parceiros também. E hoje nós estamos num dia especial aqui para divulgar como que nós vamos trabalhar junto, como é que deve ser esse trabalho, como que nós vamos conversar com os clientes, qual é o nosso foco e também compartilhar experiências e tecnologia. Anderson, é importante destacar que o seu sistema, o seu software, ele é dizer... Você trabalha em conjunto também com escritórios de contabilidade. Como é feito esse trabalho com esses escritórios? Os escritórios de contabilidade, eles verificam que as empresas têm necessidade e obrigatoriedade em emitir documentos fiscais. Esses documentos fiscais, o governo está querendo eliminar a parte manual. Porque ele quer informação. O que é adequado, né? A gente precisa de informação. Nós precisamos acabar daquele negócio de papel, né? E essas informações que o governo agora exige, de maneira digital, precisam ser feitas através de um sistema. E é isso que a Gateway entra. Então, a contabilidade verifica que uma empresa tem essa necessidade. Muitos escritórios de contabilidade já conhecem a Gateway e nos avisam dessa necessidade. Ou até mesmo indicam o cliente. Fala para o cliente, procure a Gateway, que a Gateway vai atender a sua necessidade com satisfação. Bom, é um trabalho bonito. Se você quiser saber como que funciona e como que trabalha com a Gateway, pode ligar em que telefone, Anderson? 15-3271-3786 ou acessar o nosso site www.gatewaysistemas.com.br Lá vai ter bastante informação do sistema e também um cadastro de revenda. Se alguém quiser ser o nosso representante também em alguma região, pode entrar em contato conosco através do site, que nós vamos ter um prazer em conversar com essa pessoa e atendê-la. Anderson, e qual a participação da mulher? Tem mulheres interessadas em trabalhar com os sistemas, no desenvolvimento desses softwares também? Existem. A gente tem algumas revendas que são mulheres, né? Elas têm mercado para isso. E é interessante que a mulher, ela passa muita credibilidade. Eu já tive funcionária aqui, que era analista de suporte, e a gente recebia um retorno dos clientes muito interessante. Eu gostava muito da maneira como os clientes se referiam a ela. Então, para as mulheres, é bastante interessante. Porque imagine que uma boutique, que precisa informatizar, quem é o profissional que vai atender ela? Agora, você imagine que chega uma mulher bem apresentada, bem arrumada, e atende essa boutique, ela vai gostar e vai ter uma facilidade bastante com essa interação com a pessoa e com o sistema. E as mulheres, elas têm uma sensibilidade diferente, né? Então, uma mulher dentro de uma loja assim, ela vai entender melhor qual é a necessidade de uma boutique, né? Uma confecção, uma loja de perfumaria, porque ela é mulher, ela é consumidora daquele produto. Então, às vezes, até atende melhor que os analistas homens. Então, o mercado está aberto, está aberto também para as mulheres, tem bastante mercado para elas. E por conta dessa sensibilidade, em muitas situações, elas podem se sair melhor até que os homens. E hoje, nesse workshop, você que está coordenando, juntamente com representantes também da Microsoft. Nós temos aqui um representante da Microsoft, ele é chamado de Microsoft Partner, ele é o Claudio Reina. O nome da empresa é Latin Group, que é aqui da América do Sul. Então, nós temos uma parceria com eles e nós vamos trazer novidades para os nossos clientes. São produtos que a Microsoft oferece e nós queremos aproveitar também dessa tecnologia que a Microsoft tem para trazer vantagem para os nossos clientes. Já, já, nós também vamos conversar com o Claudio Reina, da Microsoft. E agora eu quero saber de você, Anderson, quais as novidades de hoje nesse workshop? As novidades é justamente isso. É a Latin Group, a Microsoft. Nós temos também a KR, Certificadora Digital, que nossas revendas têm também a oportunidade de se tornar um agente de registro. O que é um agente de registro? Imagine que você precisa tirar uma nota fiscal ou assinar um documento digitalmente. Você precisa de um certificado digital, um equipamento, aquele leitor que vem com cartão, que é conectado no computador. E nós estamos oferecendo isso para os nossos clientes através de uma empresa chamada AR Prime. E através dessa empresa, os nossos clientes, as nossas revendas, podem também se qualificar para ser um certificador digital. E isso daí vai facilitar bastante para eles, porque é um produto a mais, eles vão ter uma renda a mais. E também o status de ser um agente de registro. Anderson, como empresário, qual a dica que você daria para quem quer iniciar a vida nesse setor empreendedor? Qual a sua mensagem de empreendedorismo? Você que é um homem de sucesso. O empreendedorismo envolve muitas coisas. A pessoa tem que desenvolver muitas qualidades. Às vezes leva uma vida inteira para a pessoa desenvolver essas qualidades. Uma pesquisa mostra que 3% da população tem um gene, eu não lembro o nome do gene, mas é um gene a mais. Esse gene que só os empreendedores têm. Então elas nascem com isso. Eu não acredito totalmente nisso, sabe? Eu acho que se a pessoa tem vontade de ser um empreendedor, mesmo que não nasceu com esse gene, ela pode desenvolver. Isso é uma característica que a pessoa pode desenvolver. Mas o que uma pessoa empreendedora tem que ter em mente é o maior valor de todos estão nas pessoas e não no dinheiro. Gerir as pessoas também é fundamental. É isso mesmo. E acreditar, né? Exatamente. Acreditar nas pessoas e gerir as pessoas e cuidar das pessoas. Então vamos, acima de tudo, acreditar e se inspirar em nós mesmos. E depois acreditar no outro e realizar um trabalho que seja gostoso para ambas as partes. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado. Para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância. Seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jaxonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Agora, ao meu lado, o revendedor da Microsoft, Cláudio Reina. O Cláudio Reina, ele conduziu hoje aqui a palestra da Gateway Sistemas. Cláudio, o que você observou nas necessidades dos participantes do workshop? É, na verdade, é muito bom a gente ver as empresas no Brasil, numa situação difícil que a gente passou agora, mas com um espírito tão empreendedor. Então, hoje, eu acho que o que eu senti mais neles é assim, como que a gente consegue entregar mais valor para o cliente, como é que a gente consegue melhorar o nosso serviço, deixar o nosso cliente mais satisfeito. E a ideia nossa é conseguir disponibilizar soluções da Microsoft e que eles consigam atender a questões específicas do cliente. Muitas vezes a gente quer vender muita coisa, mas o cliente não quer comprar muita coisa, ele tem um problema. Então, a ideia nossa é identificar qual é o problema que o cliente tem agora e o que a gente consegue fornecer de solução e resolver esse problema. Depois, a gente vai falar dos outros problemas com ele. Eu morei 20 anos fora do Brasil, então, a parte de tecnologia lá fora é um pouquinho mais nervosa, é um pouco mais ativa. E eu tive o privilégio de ver, principalmente na parte de informação, que é o que a gente está falando, tecnologia de informação, o que aconteceu nesses últimos anos. Muita coisa nova está por vir, muita coisa nova agora. Para dar um exemplo, antes a gente mal conseguia receber os dados, recebia os dados, você conseguia colocar num gráfico, sabia o que aconteceu. Hoje, com as máquinas que têm inteligência artificial, elas conseguem receber informação, ver qual é a tendência e sugerir uma solução. Então, digamos assim, a gente pode dizer que nós estamos no começo ainda da tecnologia. Muita coisa vem pela frente, nós estamos só no início. E a gente conseguir traduzir isso em valor para o nosso cliente é que está a arte. Não é só uma discussão romântica da tecnologia. Ela tem que ter uma aplicação e quando a gente está aplicando em negócio, ela tem que ter retorno. Ou melhor posicionamento da marca, ou melhor informação, melhor serviço para o cliente, ou uma redução, uma melhor operação. De forma que você consiga ver, na última linha, você consiga ver o resultado da tecnologia. É que o objetivo principal também é mensurar esses dados para que o cliente possa saber até onde ele pode chegar. Então, essa parte de mensuração, a parte de tratamento, é receber os dados, tratar os dados, mostrar os dados, disponibilizar os dados. Isso é muito importante, cada vez mais importante. Antigamente, as empresas, antigamente é coisas de cinco anos para trás. As empresas gastavam, por exemplo, bilhões em construir soluções de business intelligence. Então, hoje a Microsoft, com a solução que ela tem de Power BI, você consegue, a um preço bem reduzido, você consegue ter toda essa sofisticação ligada na tua empresa. Ela está na nuvem, você conecta ela na empresa e aí sim, você consegue tratar todos os dados, você consegue mostrar, você consegue distribuir os dados. Não importa se você está no teu escritório, se você está no aeroporto de Amsterdã, se você está na piscina, você consegue olhar o teu smartphone, consegue ver o dado e você consegue tomar uma decisão. Isso é que é o bonito. Cláudio, você tem uma vasta experiência no setor tecnológico e você traz todo esse seu conhecimento aqui dentro da Gateway Sistemas, em parceria com o Anderson. Como que você vê esse interesse para esse setor que vem crescendo cada dia mais? Ele faz parte da missão e objetivo da Microsoft, é cada vez mais você conseguir descer nos escalões, a tecnologia não pode ser muito cara, ela tem que ser num preço justo, acessível, para que empresas médias e empresas pequenas consigam usufruir. Então, o que eu acho? A recepção foi bem interessante, houve muitas perguntas, a gente poderia ter passado dois dias respondendo as perguntas. Hoje, na verdade, a gente queria, mais do que tecnologia, a gente queria conversar um pouco sobre o modelo de negócio, como é que a gente ganha dinheiro, como é que a gente gera riqueza, como é que a gente atende bem o nosso cliente. Depois, a gente vai falar sobre algumas ferramentas, vamos entrar um pouco mais, cada ferramenta é muito poderosa, ela exige bastante conhecimento. Então, acho que o próximo, acho que vai ser muito interessante de novo. E parabéns pelo seu trabalho efetivo aqui dentro da Gateway, em parceria com o empresário Anderson Amersones, que também é um visionário no setor. É, visionário, eu tive o privilégio de acompanhar a carreira do Anderson desde que começou, né? Então, de fato, é uma carreira de sucesso, é uma carreira muito interessante, que, vamos dizer que está numa fase, e tem tudo agora para entrar numa outra fase muito maior de expansão, né? Voltamos novamente com o empresário Anderson Amersones, que fará as suas considerações finais desse evento, desse workshop que aconteceu aqui na Gateway. Eu estou muito contente com o resultado que nós obtivemos aqui, a satisfação que todos estão demonstrando para com o evento. Nós estamos muito contentes, estamos bem animados para os próximos eventos, bem ansiosos, mais do que eu imaginei que eu tivesse. Está realmente sendo uma experiência muito agradável, estou muito contente com o resultado. E o programa Mulher encerra aqui. No próximo workshop, estaremos de volta fazendo toda a cobertura da Gateway Sistemas. Até o próximo programa. Música Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Lux. Um novo conceito em espaço para eventos. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários. O imóvel que você procura está aqui. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários.